A senhora tem algum nome de santo que as pessoas se referem a senhora? Não, não sei se em conto. É, vó Luísa mesmo? É. Como a senhora é conhecida? Valendo. 1, 2, 3 gravando, Camboriú, dia 15 de setembro de 2018, entrevista com a vó Luísa, a senhora Luísa Martins, ou Luísa Moreira, na rua Manuel Inácio Linhares, número 1231, bairro Tabuleiro, cidade de Camboriú, Santa Catarina. Bom, de antemão, eu quero agradecer a vó Luísa por nos receber aqui na sua casa de uma forma tão gentil, tão acolhedora, calorosa. Dizer que é um momento muito significativo, muito importante para a história das religiões afro-brasileiras no estado de Santa Catarina. E para mim, particularmente, é uma honra poder conversar, conhecer um pouco melhor a avó, que eu ouvi falar por várias pessoas, né, e registrar alguns aspectos da vida e da trajetória dela, como Yalorixá, como pessoa, como cidadã, como militante também de uma causa, né, e que acabou se tornando também referência para boa parte dos praticantes de religiões afro do estado de Santa Catarina. Bom, vó Luísa, eu vou me referir assim à senhora durante a entrevista, tá? Vamos levar o nosso pensamento ao nosso Pai Oxalá, pedindo uma proteção divina para abrir os vossos caminhos de todos vocês. Eu queria que a senhora começasse contando um pouquinho para a gente, quando a senhora nasceu, onde a senhora nasceu, assim um pouquinho da sua infância. Tá, em primeiro lugar, bom dia para todos, quem é de abençoa, quem é de bom dia, quem é de bom dia, eu vou pedir ao nosso Pai Oxalá e à vovó Caxambi, que é minha mãe de cabeça, a ave Maria, cheia de graça, a senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Obrigado, meu Pai Oxalá, que eu vou fazer essa entrevista contando a minha vida. Olho por todos e a benção de todos. Que assim seja, Orencia. Com todos os meus filhos da Corrante que estão aqui presentes. Eu, assim, meu avô veio da África do Sul. Teve quatro filhos, dois homens e duas mulheres. A minha mãe chamava-se Catarina, que é filha do meu avô. Meu pai é filho do Júlio Raulino Martins. Eu nasci no dia 4 de abril, no ano de 1916. Nasci em Ilhota, no interior de Ilhota, chamava-se Boa Vista, o lugarzinho onde eu nasci. Boa Vista de Ilhota. Lá eu fui criada e era dia de sexta-feira santa, quando eu nasci. Eu fui criada e era dia de sexta-feira santa, quando eu nasci. Lá eu nasci, lá eu me criei, até que depois do meu avô e meu pai vieram embora para a Barra do Lisalves. Lisalves? Isso, Barra do Lisalves, ali na volta do Ita, que chega na Ilhota, naquela roseira ali. Aí meu pai veio para ali para trabalhar. Meu pai trabalhou muitos anos ali naquela roseira, quando acabou a libertação do meu avô. Então, ele vieram para ali. Ele era agricultor? Sim. E a senhora também trabalhava na agricultura? Não. Eu só brincava debaixo do cafezal. Só brincava debaixo do cafezal. E ali fui levando a minha vida. Então, o pessoal ia lá na minha casa para me colocar a minha mão em cima, dar a benção para o pessoal. Porque não tinha pai de santo naquela época, era curandeiro. Então, eles iam lá para me curar. Certo. Não tinha nada de pai de santo. Agora que tem pai de santo, agora que é feitura. E naquela época não tinha nada, era curandeiro. Com a folha de café você curava uma pessoa. Com a folha de chamarrita você curava uma pessoa. Agora, hoje em dia, é só médico da terra. Sim. Não precisa. Mas eu me criei em Boa Vista e Barra do Lisalves. E essa, vamos dizer assim, esse dom da senhora, da cura, né? As pessoas acabaram procurando a senhora. Sim. Eles vêm para me colocar a mãozinha em cima. Só que eu tinha nojo. A senhora era pequena? Era pequena. Só que eu tinha nojo. E eu corria, eu fugia. Aí meu avô ia me buscar com uma bainha de faca. Opa. Aí ele tinha aqueles facão. De antigamente. Então, ele ia buscar para mim, vinha colocar a mãozinha em cima, procurava. Que eu tinha que botar a mãozinha em cima para procurar. Curiei muitas pessoas, muitas pessoas, muitas mesmo. Meus vossos e rons, como vocês todos foram batizados pela pia consagrada com nosso Senhor Jesus Cristo. Foi com a água cristalina que vocês foram batizados. Com a água cristalina foi lavrado o corpo de vocês sagrados. Quem é casado? Vocês foram na Santa Igreja Católica fazer seu grande patrimônio. Fizerem o juramento perente de nosso Senhor, que só separava quando Deus chamasse a vida da terra. Que Deus abençoe esta família reunida por nosso Senhor Jesus Cristo. E esse dom se mostrou na vida da senhora como assim? Quando eu fui fazer a primeira comunhão que já era uma moça formada, o pai, aí lá, quando eu recebia a Santa Osta, que eu não sabia nem que era Santa Osta, não sabia mesmo, estava na doutrina, mas não sabia porque era Santa Osta, não sabia de que que era feita. Aí ela botou na minha boca e eu botei, veio aquela velhinha, foi a vovó Cachambinha, uma preta velha que ela veio. Na igreja? Na igreja, dentro da igreja. No momento que a senhora tomou a... A Santa Osta. Aí a preta velha veio. Aí o padre passou a mão nesse braço, a freira nesse braço, me penduraram e levaram para São Cristia e chamaram a minha família e meus padrinhos, que tinham me batizado, que não tirassem o que eu tinha, que aquilo era um dom de Deus. Olha que sensibilidade. E ali eu venho. Eu sei muitas coisas, só que eu não explico e não digo para ninguém. O segredo é meu. Claro. Certo. Segura na frente. Segura, segura. Estou bem, estou bem, estou bem, estou bem. Levando a vida para frente. Quem bate na minha porta que eu posso atender, eu atendo, que eu não pude atender, eu não posso atender. Senta. 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 Eu pensei que você... Tu ficou sem voz. Era um pouquinho. E a sua família era uma família católica? Assim, vamos dizer. É, porque o meu vovô rezava terço, porque antigamente não tinha paz, era terço. Era, era... E vocês tinham por hábito rezar? Tinha... Na hora de tomar café de manhã, na hora do meio-dia e na hora da noite. E quando chegava de noite, se ajoelhava no lado da cama e dizia, muito obrigado, Senhor, pelo bom dia que o Senhor deu para todos nós. Com o Pai nosso que estás no céu, e santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou qual o nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não me deixeis cair em tentação, mas livrai-me o que seja. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa, me amém. E quando isso aconteceu, né, esse evento da sua primeira comunhão, como é que foi a reação na família, assim? Eu já sabia, né, porque o meu vô, quando veio da África, o meu vô já era espírita, né? Ah, certo. Então a senhora já, a família já tinha esse... Já tinha, só que eles não falaram nada pro capelão, que nem era padre, era o capelão, que eles tratavam de capelão. Nem era o padre, era o capelão, e eles mandaram que eu tirasse, me retirasse lá dentro, e eles ficam pro meu vô, e ele sabia, o padre sabia? Porque o padre disse assim, eu sei quando ela nasceu, e o capelão falou, e sei quando ela vai morrer, e eu sei de tudo. E meus avôs, só que naquela época, era entre eles, né? Ó senhora minha, ó minha mãe, me oferece toda a vossa em prova de minha devoção para convosco, que eu vos consagro nesses dias, teus olhos, teus ouvidos, tua boca, teu coração inteiramente, sua vossa boa mãe, guardar e defender propriedade de vossa mãe. Que hoje a lá poderosa abençoe. Obrigado, Senhor, por a boa noite maravilhosa que ele deu para todos nós. Obrigado, Senhor, por esse dia lindo e maravilhoso. Obrigado, Senhor, por a noite que nós vamos encontrar ainda. Que Deus traz a nossa paz, a nossa união, a nossa compreensão. Somos irmãos de fé de coração, Pai. Não deixe Deus te lhe cair nem tombar, pela graça do Divino Espírito Santo é que vai iluminar. E essa localidade em que a senhora morava, Barra do Luiz Alves, é isso? Não, era Boa Vista de Ilhota. Boa Vista de Ilhota, desculpa. Tinha muitas famílias, próximos. Tinha, tinha. E essa comunidade, vamos dizer assim, eles aceitavam bem? Aceitavam porque o seu Jerônimo em Porto era crente. Quando abriu a sessão de ser crente. Certo. Eles nunca prejudicaram meu avô, nunca me prejudicaram. Eu era pequena, mas eu sei que eu era levada safada. Não, nunca me prejudicaram em nada. E eles iam lá também. Porque a senhora do seu Jerônimo, ela tinha um imbigo pra fora. E eu coloquei a mão em cima, mandei botar uma pedra em cima. E sumiu. Então a senhora ajudava a comunidade toda, independente da religião. Da religião. Que exemplo bonito. E uma família que tava com varicela, também. Eu passava por debaixo da cerca, entrava num buraco pra dar água pra eles. E no dia que morreu cinco na família, cinco, que eu fui lá, eu chamei pra dar água, eles não me falaram. Eu vim cá e contei pro meu avô, e depois eu apanhei uma surra de bainha de faca. Nossa. A senhora apontou que eles tinham conhecido. Aí me chamaram não sei quem, pra ir lá ver, eles levaram aquela crioline, pra botar em cima dos mortos, pra ver se tava morto mesmo, e tava morto. Nossa. E eu apanhei muito do meu avô. Porque também era uma localidade que não tinha recursos, assim, né? Não tinha recursos, não tinha. Não tinha médico, não tinha nada. Era só na base do chá. E aí, a partir desse momento, então, que foi a sua primeira comunhão, que houve essa primeira manifestação da... Sim, da minha preta velha. Da sua preta velha. Isso. E ela, a família da senhora, digo, seu avô, seus pais, eles entendiam do que se tratava? Sim. É, ele já tinha... Já, ele já tinha. O seu avô, ele faz... ele... ele... ele faz... ele entrava em transe, como a senhora, assim? Sim, ele incorporava. Que legal. Ele incorporava com preto velho, pai José. Aham. Nossa, pra mim é... E quando ele... uma pessoa mordia de cobra, ele assobiava, vinha a cobra. A cobra que vinha de cabeça abaixo, que tinha mordido, e as outras vinha com a cabeça tudo em pé. Hum. E eu sei a oração da cobra. É. Interessante. Outro dia, outro cara, na porta da romaninha, eu vi um cavaleiro de onda, na porta da romaninha, eu vi um cavaleiro de onda. Então, a senhora... a gente pode dizer que a senhora herdou isso do seu avô, praticamente? Veio do sangue da minha mãe e do meu pai, né? É, olha que coisa bonita. Muito interessante. E a senhora viveu nessa localidade, até quando, assim, mais ou menos? Ah, eu não lembro o tempo. É. A senhora que eu fiquei grande, grande já era, né? Porque aí eu vim pra estudar, aí estudei no grupo Honório e Miranda de Gaspar. Ah, a senhora morou em Gaspar? Mori em Gaspar. Mori em Gaspar. Mori em Gaspar. E já era um pouco mais... Já. Desenvolvido? Ali já quase. Aí, onde que eu fui conhecer, o primeiro escrivão, que era bem novo, é o Pedro Teixeira da Ilhota. Quando ele foi me registrar. Ah, daí o registro ocorreu em Gaspar... Não, em Ilhota. Ilhota. Em Ilhota. Com o Pedro Teixeira. Aham. Certo. Então, o registro da senhora foi feito quando a senhora já era adulta, é isso? Sim, já era uma moça. Já era uma moça. Já era uma moça. A senhora lembra que idade que a senhora tinha, mais ou menos, aproximadamente? Quando... Quando ocorreu o registro? Quando ocorreu o registro? É. Meu? É. Eu tinha 20 anos. 20 anos. Nossa. E essa data que a senhora passou aqui, em 1916, é a data do registro? É do registro. Então, a gente tem que jogar mais 20 anos para trás, é isso? Uh. É bastante tempo, hein? Era muito... É por isso que o povo diz, quando eles dizem que eu estou com 120 anos, entendeu? É por causa dessa troca. Aham. Entendi. Na época era comum, né? Porque quando nascia uma criança, eles iam lá no inspetor do quarteirão, porque não tinha delegado, era inspetor. Aham. Eles iam lá dar queixa, ó, nasceu uma menina, era assim, um rapaz. Era assim. Aham. E aí o inspetor do quarteirão, ele não marcava. Aham. Chegava lá, fazia aquela cruzinha, aquele cis de antigamente, o organismo romano. Aham. Marcava aquilo ali. Ah, entendi. Não ocorreu um registro, provavelmente. Mas só marcava. E a senhora foi batizada? Foi batizada. E qual... Na igreja do Espinheiro. Em Ilhota também? Não, mas aqui no Espinheiro de Itajaí. Em Itajaí. Ah, tá. E a senhora foi batizada pequenininha? Foi pequena? Pequena? Não, eu tinha uma... Pequena? Eu já tinha uns oito ou nove anos, criatura de Deus. Eu era velha já. Entendi. Eu ouvi tudo como é que eles faziam no batizado. Ah, entendi. Quando o padre botou sal, botou água, o padre não, o espeto... O capelão. O capelão. Não tinha padre, era capelão. Que rezava o terço. Quando ia fazer um corpo que morria, ele ia rezar. Que todas as amarração, e perturbação, e perseguição que aqui tiver meu Pai... Que seja jogado para as ondas do mais sagrado... Com as três palavras da Santíssima Trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. Se foi quebrante é uma olhada em vez ou em visão. Se foi na carne, no osso, na pele, no sangue, no intestino. Se foi no teu comer, se foi no teu brincar, se foi no teu sorrir, se foi no teu trabalhar. Ou se foi na tua posição. Se as tuas porteiras tiveram amarradas, tiveram acorrentadas... Vamos desatar com a chá de chacalho. Nossa Senhora do perpétuo socorro. Para te socorrer, te proteger, te guardar, te livrar. E o anjo guardião para cuidar. Se foi quebrante é uma olhada em vez ou em visão. Foi na carne, no osso, na pele, no sangue. Ou no intestino. Se foi no teu comer, se foi no teu brincar. Se foi no teu sorrir, se foi no teu trabalhar. Se foi macumba de terreiro, da estrada, da poeira, de quebrança, de uma olhada, de invés ou de traição. Que seja quebrada em sete pedreiras. Jesus de misericórdia, olhar e derramar seu bálsamo divino, meu Pai. Em cima desses vossos irmãos que estão aqui presentes, meu Pai. Para aqueles que creem, para aqueles que não creem. Para aqueles que têm fé e para aqueles que não têm fé. Abençoe, meu Pai Oxalá. Com a vovó Caxambi, vovó Rosa, vovó Rita, vovó Cambina, vovó Sabina. Pai Joaquim, Pai João, Pai Tomás, Pai Filipe, Pai José, Pai Antônio. Abençoe esta família reunida nos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tira todas as enfermidades que vivam no corpo de vocês sagrados. Que vocês não sejam amarrados, nem acorrentados. Que Deus te fortaleça teus braços, a tua esperma, teu corpo físico, a tua memória. Oxalá, meu Pai. Abençoe, meu Pai. Esta família reunida nos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Glorioso São José. Se tiver alguém desempregado, meu Pai. Que bate na porta, meu Pai. Que seja atendido, meu Pai. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ajuda, meu Pai. Dá um emprego, meu Pai. Para quem está desempregado, meu Pai. E que Deus tira todas as enfermidades que tiver no corpo de vocês sagrados. Que Deus traja a paz, a união e a compreensão. Dentro do lar de vocês sagrados. Dentro do trabalhador de vocês sagrados. Oxalá, meu Pai. Cada um, meu Pai. Que está aqui presente, meu Pai. Que tem os seus próprios orixás, meu Pai. Pai de cabeça, meu Pai. Que eles vêm para o meu Pai. Para descarregar, meu Pai. Esses vossos filhos sagrados. Eu ouvi passar o primeiro avião. E caiu. Como é que foi essa história? Porque um avião naquela época devia ser uma grande novidade. Para é. Quando o meu vovô chamou. Vem, minha filha. Vem cá, vem. Corre, vem. O Zip Linha passando na direção da casa do meu vovô. E eu vi. A senhora chegou a ver o avião passando. Eu vi mamãe Oxu na cachoeira. Sentada na beira do rio. Eu fui eu que puxei a bandeira quando acabou a guerra dos alemãos. E essa senhora já morava em... Em Gaspar. Em Gaspar. E como é que era... O Zip Linha passou mais ou menos nesse período, né? Em 1930, por aí, né? Durante a guerra, né? Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. É... A passagem desse avião deve ter mexido muito com as pessoas, né? Com todo mundo. Todo mundo. Porque o meu avô, quando ele veio e estava a guerra, ele foi fazer um buraco na terra. Pra gente se esconder. Se acontecer, se arrebentar. Que eles tem que ir. Que ir um lugar na terra pra não... Porque as casinhas eram fracas. As pessoas estavam com medo. Com medo. Muito medo. Nossa senhora do perpétuo socorro. Para te socorrer, te proteger, te guardar, te livrar. E hoje o guardião para cuidar. Se foi quebrante a mal olhada, ao invés da edição, foi na... Como é que, certamente, onde a senhora morava, deveria ter alemães, talhão? Não, alemão, só em Blumenau. Só em Blumenau. É. Quando eu conheci alemão mesmo que falava, que falava que os negros não tinham, não sabe escolher uma roupa, foi em Blumenau. E era difícil o relacionamento com o pessoal? E em Gaspar também. E em Gaspar tinha algum alemão, não muito, mas tinha. Em Gaspar, de alemão, que eu conheci, falecido Júlio Ainho. Que ele se enforcou, se pôs um dia na cadeia. Nossa. E esse momento, assim, a senhora já... A senhora ainda praticava... Sim. Benzimentos? Benzir. Em Gaspar também? Por todo lugar onde eu morei, eu benzer. E as pessoas procuravam... Procuravam. Procuravam a Benzir. Porque eu não tenho a paz de santo, como eu estou dizendo para você. O que tinha era curandô. Eles iam procurar. Fazer garrafada. Que até, ó... Hoje em dia é malária. Era maleta. Era maleta. Era tosse comprida. Ela tem outro nome. Aqui agora tem outro nome. O sarampo. Tudo isso. E a senhora, quando benze, a senhora também medica, dá ervas, sempre... Não, agora que eu não dou mais. Antigamente eu dava bastante, agora eu não dou mais. É. E a senhora aprendeu isso com quem? Sozinha. Sozinha. Também pela... Pela força dos orixás que me dão. Pela doença dos orixás. Pelos caboclo, pelos preto velho. E como é que chega isso? Como é que chegava ou chega a senhora? A mesma coisa é como ele chega em mim, que ele chega no senhor. Eu sou o organ, eu não tenho transe assim. Mas o organ... Sente. O que é o organ? É. O organ sabe tudo. Se uma pessoa tem orixá ou não tem. Ah, é claro. Então, o que você recebe lá atrás da tabaque, entendeu? Eu recebo aqui a mesma coisa. Meu segredo não conta, o senhor não vai contar o seu segredo. Os segredos vão ficar segredos, tá, gente? Não estamos aqui para revelar segredos. É só para a gente se conhecer. Mas legal. E aí, então, essas informações chegam para a senhora e a senhora orienta as pessoas. Diz, ó, tal erva é para isso. E hoje em dia a senhora não usa mais tantas ervas. Por quê? Porque a metade do povo, se a gente vem aqui e pega uma erva para fazer, Ah, não, eu vou no médico. Então vai no médico. Vai tomar um remédio no médico. Então eu não tomo as ervas que os caboclo passam. Ah, entendi. Mas deve ter sempre alguém que prefere uma erva. Sim, sim. Tem algum que tem que tomar e tem outros que não tomam. É. E as pessoas relatam, falam para a senhora assim, O tratamento da senhora foi melhor que o do médico? Tem pessoas que reconhecem a eficácia da... Não. Porque as pessoas que eu curo, eles vão me agradecer. Ah, então. Que bom. A senhora é para a abrilha no calhão do guia, Se eu ver a mar é de novo, da vida e Maria. Se eu ver a mar, Porra, pareia, Na mão de ele tem praia, Na mão de ele tem praia, Porra, pareia, Música Mas voltando um pouquinho no tempo lá da vida da senhora em Gaspar, né? Nesse período aí, que a senhora já está mais ou menos com 20, 20 e poucos anos, é isso, né? Ainda a família e a senhora se professavam, vamos dizer, católicos. Como é que era ser alguém, vamos dizer assim, ou participar de uma religião ou de algumas práticas afro-brasileiras nesse período? Naquela época não tinha Pai Santo, como eu falei pra você. Então a mera só oração. O que eu atendia o pessoal, quando eu acabava de, pra descarregar, eu cantava Queremos Deus, Louvando Maria, São Sebastião. Era só reza da igreja que eu rezava. Entendi. Rezava o Pai Nosso e depois cantava os pontos da igreja. Isso a senhora fazia na casa da senhora? Na minha casa. Na casa dos meus pais, assim. Isso que eu aprendi de agora. Às vezes ainda eu canto o ponto de igreja, não é todo, mas eu sempre ainda canto um pontinho aqui no nosso bongá. Quando morria uma pessoa, aí eu cantava assim. Para pobres almas, que sofrendo estão, bom Jesus, não tarda a vossa compaixão. Tem mais. E a senhora cuidava? Sim, morria uma pessoa, morria uma pessoa, era a primeira até lá, era a primeira que chegava lá. É mesmo, olha. Era uma referência então para toda a comunidade, a senhora. Graças a Deus. Onde eu passei, onde eu morei, não tem intriga com ninguém. E como é que a senhora, avançando um pouco mais no tempo, né, a senhora teve conhecimento, vamos dizer assim, e se aproximou do que nós chamamos hoje de religiões afro-brasileiras, né, umbanda, a senhora... Sim, umbanda, umbandista. Isso. Quando foi a primeira vez que a senhora ouviu falar da umbanda? Mas ele é, ele é o fumeiser, ele veio de a nossa, pra seus filhos do descer. Mas ele é, ele é o fumeiser, ele veio de a nossa, pra seus filhos do descer. Fica parei. Música Música A primeira vez que eu vi a Umbanda foi no Rio de Janeiro Eu me casei e fui embora pra lá Mas não fiquei muito tempo Logo eu fui embora porque eu não aguentei a saudade dos meus avós e dos meus pais Lá eu fui visitar um centro Com meu marido Cheguei lá e eu morri de medo porque eu nunca vi Eu vi aquele todo mundo de branco, nunca vi assim, daquela maneira E aí eu me assustei Aí o pai de santo estava sentado Que aí eu sei que aí já tinha pai de santo Sentado no meio do Gunga, na frente do Gunga Com a perna encruzada O pai Jacobim Ele estava cruzado De lá onde ele estava, ele jogou uma flecha e caiu no meio do meu pé E aí chamou que eu fosse lá E eu disse que eu não ia coisa nenhuma Porque eu nunca tinha visto Era a primeira vez Aí o meu marido me levou eu lá no choro Pra conversar com ele, com aquele senhor Aí ele disse assim, deixa essa menina comigo E aí eu não me levou Aí meu marido disse não Não posso deixar ela Tem que levar E aí eu não fiquei E aí seu marido, ele era da Umbanda Vamos dizer Ele era carioca voter Do Rio de Janeiro Meu pai Oxalá é o rei, venha de valer, meu pai Oxalá é o rei, venha de valer. Vamos, meu pai, ô cú, ô cú, ô cú, ô cú, ô cú. E como vocês se conheceram aqui? Se conhecemos num baile em Tijucas. Em Tijucas? Ah, é? A senhora já morava em Tijucas? Não, fui só num baile em Tijucas. Saiu de Gaspar e foi a Tijuca? A Tijuca. Nossa. E lá me encontrei com ele, ele era bem mais velho do que eu. E ele era o quê? Como é que ele chegou em Tijucas, do Rio de Janeiro? Ele foi, a família dele, naquela época, eu acho que a família dele era dali, eu não sei. Mas ele estava no baile. E lá no baile, todo mundo tinha par para dançar e eu não tinha. Aí arrumaram ele para dançar comigo. E ali ele foi meu marido. Oh, que bonito. E ele já tinha mais prática, na Umbanda, no Candomblé, na outra religião, mas eu não tinha. Eu só tinha aquela que Deus me deu de sexta-feira santa. Ah, sei. E isso a senhora tinha mais ou menos vinte e poucos anos? Vinte e cinco, vinte e seis anos de idade. Vinte e seis anos. Ok. Aí vocês casaram por aqui e foram para o Rio? Isso é um tempo, porque naquela época não tinha casamento, tá? Ah, é. E aí foram morar, foram tentar a vida no Rio de Janeiro. É, mas não deu. Eu vim embora, não fiquei. E, desculpa a curiosidade, como é que vocês foram daqui para o Rio? Foi de navio. De navio. Porque quem era o dono dos navios aqui em Itajaí era o falecido Antônico Ramos. Aham. E ele trabalhava no navio do Antônico Ramos. Ah, entendi. Ele trabalhava como embarcado, vamos dizer. Sim, ele era foguista. Ah, era navio a vapor, hein? Sim. Entendi. Aí foram de navio para o Rio. E a senhora chegou no Rio e como é que foi a sua experiência na cidade maravilhosa? Seu primeiro contato. Medo. Medo. Nunca fui numa cidade, primeira vez. Ele dizia para mim, até quando ele me levou num restaurante para comer, eu nem queria comer, porque eu não sabia que comida era aquela. Aham. E aí levou a senhora num terreiro, assim? Ah, levou de noite a minha irmã. Mas ele chocou, né, vó? Para mim, sim. Olha só. Para mim foi marcante. É. E depois desse momento, desse primeiro encontro, a senhora foi outras vezes? Foi. Só mais uma vez. É. E logo voltou para Santa Catarina? Voltei para a casa do meu avô e ele vinha de 15 em 15 dias. É. Como era o nome dele? Ari. Ari. Ari Martins Moreira? Não. Não? Era Oliveira. Ari Oliveira. Oliveira. Muito bem. E quando a senhora voltou para Santa Catarina, a senhora ficou muito tempo no Rio? Não. Não. Não fiquei nem cinco dias. Era para ficar no hotel. Eu nunca dormia. Hotel é criatura de Deus. Ou era um olfato, uma burra. Ah, foi rapidinho. Ah, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Ele voltou para Santa Catarina, né? Quando ele voltou com o navio e encostou no porto de novo, aí eu vim embora. Certo. E aí a senhora depois não voltou mais para o Rio? Não, só fiz uma... no Rio de Janeiro, foi em 54. Acho que foi em 54 que eu fui no Rio de Janeiro de novo. Mas foi com uma excursão. Entendi. E aí, esse foi o primeiro contato com a Umbanda, vamos dizer assim. Sim. Foi no Rio, mais ou menos em 1940, por aí, vamos situar nesse tempo aí. E aí, aqui em Santa Catarina, quando é que a senhora começou a estruturar a sua casa? Quando eu comecei em Florianópolis, eu estava com 32 anos. A senhora morou em Florianópolis? Não, eu ia daqui para lá. Ah. O meu pai de Santa era o Manuel Fênio. Fui procurado e fui para lá. Manuel? Fênio. Fênio. Ele tinha uma casa... ficava onde a senhora sabe? Ali no estrito. Em frente da igreja de Nossa Senhora de Fátima. Só que eu não sei o nome da rua e nem o... Não, tranquilo. E aí a senhora passou, começou a sentir necessidade de ir num espaço assim? Não, eu não tinha necessidade nenhuma. Uma senhora que me levou lá e aí ele disse que era para eu ficar lá com ele. Porque ele também tinha nascido em Sexta-feira Santa, né? Certo. E que era para eu ficar lá e eu fiquei. Nunca falhei um dia de gíria. Segunda, quarta e sexta eu ia. Nossa. E como é que era ir... a senhora morava em Gaspar ainda ou não? Como é que era ir de Gaspar a Florianópolis? Com a Catarinense. Ah, já tinha um ônibus? Já. Mas que ia de Bumenau a Florianópolis. Passei muito por essa estrada velha aqui de Camboriú. Demorava um pouco mais do que hoje, né, vó? E a quinta? Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Três vezes por semana. Nossa, era um empenho, hein? Naquela época a pausada era baratinha, né? Como agora. É. É, hoje em dia está difícil a gente se... Está mais fácil, mas está caro, né? E deixa eu perguntar para a senhora. E lá nessa casa em Florianópolis, com o pai Emanuel, a senhora ficou bastante tempo, sim, frequente? Eu fiquei com ele cinco anos. Por cinco anos. E lá a senhora... Eu fiz a primeira, a mãe de tanto que eu fiz foi lá com ele. Ah... Fiz mãe pequena, fiquei três anos mãe pequena, e depois eu fiz babá. Ah, certo. E aí a partir desse momento foi que a senhora teve a sua casa? Sim. É? E foi aqui mesmo, nesse lugar? Sim. Aqui em Camboriú. Quando é que a senhora inaugurou aqui? A senhora lembra? Ah, eu não sei. Sábado, Otávio. Oito de novembro, minha mãe. Oito de novembro? Sabe o ano ou não? É... Há cinco anos atrás. Ah... Essa aqui. Essa casa... Essa aqui. Ah, certo. Essa casa há cinco anos atrás. Oito de novembro. Mas teve outras casas, né? Sim. É? A sua primeira casa foi aonde? Onde a senhora foi... A primeira casa minha foi aqui em Camboriú. Ah... Ali perto da central de Luto. Bem quase no centro de Camboriú. Isso... A senhora lembra mais ou menos... Ah, não me lembro. A idade que a senhora tinha mais ou menos. Ah, também não sei, né? Não lembro. Não. Eu não me interessava em idade, eu queria saber a bondade. Mas isso foi logo depois que a senhora fez as obrigações lá com o pai? Sim, o pai Manuel veio trazer todas as coisas direitinho pra mim, ensinar tudo ali pra mim como é que eu fazia, como é que eu não fazia. Então a sua primeira casa foi aqui próximo do centro de Camboriú? Perto do centro de Camboriú. E ficou muito tempo ali? Ali eu fiquei uns 10 anos. 10 anos. E dali a senhora teve algum outro lugar antes? Ah, eu fui pra Videira, eu fui pra Caçador, Barrio das Pedras, Libonrés, Correio bastante. Ah, em cada lugar desse a senhora teve uma casa, teve filhos? Filhos. Olha, então a senhora rodou bastante o estado assim, né? Do mais velho, eu tenho 330 filhos de fé preparados pela minha mão. Agora os novos, porque eu aparei 10 anos também de trabalhar. Ah, é? Quando eu voltei, agora eu tenho 64. Aqui nesta casa, que frequenta. Não, nesta casa aqui eu tenho 12, né, Otávio? Não, minha mãe. A mãe tá com 52 filhos. São 10 preparados nesse terreiro. Ah, legal. Não, minha mãe tá com 52 filhos. Oh, 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 oh Desses 330 filhos que a senhora preparou, alguns já tem casa? Já E eles continuam com a senhora? Não, sou ingrato, só quero o bem e depois o pé na bunda Infelizmente, né? É isso aí E hoje assim, se a senhora tem a casa aqui, tem algum filho que tem casa que se refere a senhora? Tem a Elis, a Fátima, a Cris Em Joinville? É Em Joinville eu tenho 4 filhas É? Todas com casa ou todas frequentam a casa da Cris? Eu acho que eles estão frequentando a casa da Cris Aham Sabe onde fica lá? Lá e agora Só o Félix sabe É? Depois eu pergunto pro professor Félix Isso Então a senhora tem filhos que tem casa em Joinville Tem outros espalhados por aí? Tem, tem periquê Periquê Que é... sei E... então podemos dizer que tem uma linhagem Tenho, graças a Deus, que Deus me dê força e proteção É E... e... se a senhora pudesse descrever um pouquinho a sua Umbanda Como é que ela... a gente hoje tem vários tipos de Umbanda, vamos dizer assim, né Vó? Tá, tu quer saber a minha plantação, né? Da Umbanda, né? É isso que você quer saber, né? É, o que que ela tem de... Só que a minha plantação da Umbanda eu não explico pra ninguém Não, não, não é isso, não é o segredo Vó Não, não é o segredo, não, não Mas é assim, o meu plano, a minha plantação da Umbanda, eu não explico pra ninguém Tá A Umbanda é verdadeira Quem tem fé na Umbanda e tem fé nos seus próprios orixás, tem tudo na vida Agora quem não tem a fé e não tem fé nos próprios orixás, o que que ele é? É Não Não, mas deixa eu explicar pra senhora o que eu quero saber Na verdade é assim, é que hoje em dia a gente tem vários, vamos dizer, vários tipos de Umbanda, por exemplo Tem, muito charlatão É, tem pessoas que são charlatãs, tem gente muito boa que faz uma Umbanda diferente da senhora também, né? Então, mas assim, o que que fundamenta a sua prática, vamos dizer assim, a sua Umbanda? Qual que é a diferença? A minha Umbanda, eu, se dá o respeito pra ser respeitada Esse é o princípio da Umbanda É Ensinar os filhos como deve, o que eles tem que fazer, as obrigações, o que tem que fazer, o que não tem que fazer Certo A respeitar os mais velhos Uhum Uhum Iluminando os caminhos deles Uhum E, por exemplo, vou dar um exemplo pra senhora A gente tem, por exemplo, lá em Joinville, pessoas que praticam Umbanda que tem, é, que só usam a erva pra preparar os filhos Sim Né? Outros que além da erva usa O sangue O sangue, né? Então, aí é uma diferença de ritual, vamos dizer assim Tá Aí, qual a senhora, como é que isso se opera? O a ervas, é mais quem é Fala pai, deixa eu dizer Eu uso ervas, pra quem quer, porque é Umbanda com nação Uhum Ah, entendi Tá É Umbanda com nação Então, tem pessoas que não gostam de usar o corte dos bichos Uhum Tá Então, é a nação e Umbanda A Umbanda minha Posso dizer, meu pai? A Umbanda minha verdadeira é essa, moço O meu corte Uhum A minha plantação Pé de café Pé de coqueiro E figueira Certo Certo Rezar o creme de hoje pai Na figueira pra quem? Pra eixo Uhum Fazer o fundamento de eixo no pé de figueira Se você vai preparar um filho, vai procurar um templo assim, de raiz da figueira Uhum Pra usar na feitura Uhum É esta que é a minha Umbanda Uhum Mas eu não uso, uso ervas mais pra anjo de anjo de guarda Sim Perum a maci Porque batizo Uhum Faço anjo de guarda E faço A maci deles Certo Que é a confirmação da Umbanda Uhum Segundo Corto Da O coelho Uhum E os pombo Certo Porque aqui é que responde o pombo O Divino Espírito Santo Pra eixo Pra eixo Aí tem as sete linhas da Umbanda E as sete linhas do eixo Sete linhas do Zerê Cada um tem sete linhas formadas Certo Esta é a minha Umbanda E esta é a minha Umbanda que eu ensino pros meus filhos E é essa Umbanda que eu faço na mente deles Porque a cabeça deles não são pinico As cabeças deles são tudo fiel de Deus Aham E... É... Na... Na sua... Vamos dizer assim A senhora é de nação também, mãe? A senhora... Eu... Atuo Entendeu? Mas não faço A senhora foi iniciada na... Só na Umbanda Na do Candomblé Candomblé Eu tenho feitura do Candomblé Mas pra mim é saúde Entendi E o homem mentiu Ele já foi e eu fiquei Que ele não tinha idade pra fazer nada pra mim Nossa... E ele disse que ele podia fazer que ele era Ogã Podia fazer que tinha o tempo de feitura Uhum... E no dia que eu fui... eu fui pro chão Certo Eu fui pro chão E aí os pretos velhos vieram e me avisaram Você não vai, mas ele vai E ele foi Quando ia fazer um ano certinho que ele fez, ele foi E eu fiquei lá em São Paulo Mas ele fez aqui Ele fez aqui Mas foi lá em São Paulo A senhora... O pai de santo era de São Paulo A senhora lembra o nome dele? Como é o nome dele, Otávio? Edenilson Pai Edenilson Edenilson Faz tempo que isso ocorreu? Faz uns 3 anos Ah, faz pouco tempo então Relativamente pouco tempo Então essa... A prática da Umbanda que a senhora relatou pra gente aqui Ela já é anterior a isso Sim A forma como a senhora preparou seus filhos É E a senhora aprendeu isso tudo com o pai... Manuel? Sim Florianópolis Um pouco Aham... Não tudo A senhora teve algum outro pai de santo depois dele? Não Atualmente a senhora tem alguém que... Fiz minha boda de prata, minha boda de ouro, boda de ferro É Mas não tinha outro pai de santo O único pai de santo que... Que fez a feitura minha foi só esse Pra saúde, pra minha saúde Aham... No caso na nação, né? Não, no candomblé No candomblé No candomblé, né? No candomblé É... Era um candomblé de Angola, Geja, a senhora sabe? Não sei Não sabe? Não sei Tá Não sei 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 E hoje, minha avó, como é que a senhora vê a presença, vamos dizer assim, das religiões afro-brasileiras na sociedade? A senhora acha que hoje está melhor em relação ao período em que a senhora iniciou, vamos dizer assim? Como é que a senhora avalia? Para mim, eu acho tudo bom, porque ninguém me prejudicou nunca na sociedade, nunca. Então, eu acho para mim, bem. O problema da nossa Umbanda é que um quer ser mais do que o outro, e nós somos todos iguais. Então, a senhora acha que a gente vive um... a aceitação da sociedade hoje é parecida com o que era quando a senhora era mais jovem? Para mim, é. Agora, para os outros, eu não sei. A senhora foi respeitada? Graças a Deus. Lógico, porque a senhora também respeitou as pessoas. Porque se bobinhar, apanha, né? É. Enfim. E aqui a senhora toca a tabaques na sua casa? Tudo certo, né? Não tem reclamação com o vizinho? Não, só o único vizinho a reclamar ali do lado. Eu abaixei, dez horas termino, não incomoda ninguém. Aham. Então, tem uma relação tranquila? Sim, graças a Deus. Eu percebi que aqui atrás tem uma mata, né? Tem. É, então é mais tranquilo, né? E a senhora usa essa mata aqui também para... Usava, mas agora eu não uso mais. É, como é que... Porque a gente, eu imagino que deva ter muitos, vamos dizer, trabalhos. Que usa a mata, a praia, as encruzilhadas? A gente, nós vamos para a encruzilhada, procuramos uma encruzilhada longe. Vamos para o cemitério, no cemitério a gente faz o trabalho e a retira o trabalho. O que pode ficar, fica. O que não pode ficar, a gente traz para casa para desfaixar em outro lugar. Certo. Tem uma preocupação. Tem um cuidado com o meio ambiente, né? Acho que isso é muito bonito. Parabéns por isso. faz para os lembrarem, né? Tem um cuidado com o meio ambiente. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Gola, gole, 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 gole. Que mensagem que a senhora deixaria hoje para os que estão aqui e para os que andam e vivem? A mensagem que eu trago é que o nosso Pai Oxalá abençoe todos vós que estão aqui presentes na santa paz de Deus, ser comportados na luz divina, trazer os seus orixás maravilhosos para receber o povo, fazer a sua caridade, sem a bondade, iluminando, que todos sejam bem-vindos e que todos sejam fortalecidos. Obrigado. E eu não sei agora se o colega quer... Desculpa, eu não lembro... Otávio. Otávio. O Otávio vai nos ajudar um pouquinho na entrevista, né, vó? Tá, e eu quero uma filha também que dá umas palavrinhas. Quem que é? Tchau. 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 O senhor Otávio E a senhora Beatriz É isso? Sim Então, Otávio Qual a sua função na casa? Na linha de sucessão Eu sou o segundo Abaixo da mãe Eu toco a tenda Aí quando ela não está Eu toco Mas eu tenho participações de vários irmãos da casa Até da minha irmã, a Bia Certo Ela vem pra cá, ela ajuda a tocar o tabaque Junto com os outros irmãos E tocar o terreiro e ver as coisas dentro do terreiro Hoje a casa está com 64 filhos, é isso? Isso Alguns iniciados Pelo que eu entendi são 12, né? Ou 10 aqui, né? É, nessa casa são 10 E os outros são iniciados Anjo de guarda, sete linhas Certo E como é que é trabalhar com a vó Luísa? Olha A gente tem de ter, vamos dizer assim Um pouco de paciência, não com ela, com os filhos, né? Sim Mas ela é rígida Bem rígida mesmo dentro do terreiro Como pessoa também A gente tem de respeitar ela Tem de fazer tudo o que ela pede Mas eu vim de outra casa Ah, pois é Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história também Como é que você foi iniciado na Umbanda Eu frequentava a Umbanda com a minha mãe Aham Com a minha mãe em carnal Que ela é minha mãe adotiva Certo Porque eu sou o último filho dela que ela adotou Aham Sou o 24º E eu vim de Tijucos Ah, certo Que é a do terreiro do Paisadi Ele está até presente aqui Eu vim do terreiro dele Mas teve todo um procedimento Para mim sair do terreiro do Paisadi A mãe pediu para mim ir lá Bater cabeça para ele Bater cabeça para o orixá dele E bater para o terreiro E abraçar todos os irmãos que estavam na corrente Certo Eu fico muito grato E isso ocorreu quando, Otávio? Há 5 anos atrás Há 5 anos 5 anos A casa que existe neste lugar há quanto tempo? 5 anos 5 anos Ah, então você quase que inaugurou a casa, vamos dizer assim Vamos dizer, inauguramos juntos É Ah, que legal Aí a mãe foi comigo E você é iniciado na Umbanda e no Candomblé também? Não, só na Umbanda Só na Umbanda da mãe Aham Legal Ela é, vamos dizer, a mentora de tudo Desculpa, avó Eu não perguntei Quantos filhos carnais a senhora tem? Sou mãe Meu legítimo mesmo são seis São três vezes gravidez e toda vez gêmeos Seis filhos Todos meninos e meninas? Não Duas meninas, dois meninos e dois meninos Ah, certo Quatro meninos e dois meninos E eles convivem aqui com a senhora? São mortos Ah, já Só tem um vivo Tem um vivo Só menino E é um bandista também? Não sei se tem que ler ou não sei Ele está no Rio Ah, tá Senhora não tem muito contato Não Certo E a Beatriz? Como é que chegou aqui, Beatriz? Conta um pouquinho pra gente Eu cheguei através que a minha mãe carnal só soube me botar no mundo E graças a minha mãe Luisa Graças a ela Eu fico nervosa cada vez que eu vou falar nela Eu fico muito emocionada Porque ela é uma bênção na minha vida E se não fosse ela, não sei se hoje em dia eu estaria viva Porque ela ajuda muita gente Ela é um ser que merece tudo de bom na vida Desculpa Não, tranquilo Só deixa eu me acalmar um pouquinho Você quer uma aguinha? Quer Já Aqui Enquanto você se acalma, o Otávio pode falar um pouquinho então Além dos filhos, a casa tem algum trabalho externo Que ajuda pessoas carentes, alguma coisa assim? Vocês têm alguma... No momento não A gente se bate, vamos dizer, uma instituição que precisa de roupa, alguma coisa aqui na casa A gente arrecada e passa pra eles E muita gente daqui quase não pede nada Mas é pessoal de fora Entendi O mais é de Joinville, que tem mais gente necessitada, né? Aí eles pedem, a mãe arrecada e manda E vocês têm algum auxílio da prefeitura, da secretaria de cultura? Nesse ponto não A gente toca a casa sozinho Os filhos contribuem Tem, tem uma mensalidade tudo aqui Mas a grande maioria das coisas, quem banca o terreiro São eu e a mãe Certo Ok Beatriz, vamos lá então Você é natural daqui de Camboriú mesmo? Sim, sou natural de Camboriú Então como eu estava falando A minha mãe só soube me colocar no mundo Graças a mãe Luisa Ela me acolheu com todo amor, com todo carinho E me acolhe até hoje com todo amor, com todo carinho Certo E sempre quando eu preciso dela Ela nunca me dá as costas Ela sempre está ali para me ajudar Certo Assim, eu aqui na casa da mãe Luisa Eu estou aqui para ajudar ela Eu estou para ajudar todo mundo Todos os irmãos da casa Eu não sou mãe de santo Eu não sou mãe pequena Eu sou apenas iniciante Ah, você está Na Umbanda Mas eu venho desde criança Acompanhando a minha mãe Na religião Certo Eu tenho bastante entendimento Apesar de não ser uma mãe de santo Uma mãe pequena Eu tenho muito entendimento na religião Por causa da mãe Luisa Certo Que a gente convive com ela há muito tempo Eu convivo apesar de Estou casada Hoje em dia tem a minha família Mas eu sempre estou aqui do lado dela Para ajudar A avó Luisa mora aqui mesmo Sim Alguém mais mora com ela aqui? Você? Ah, legal Tem mais alguém? Tem o meu irmão Maicon também, né? Ah, certo Que ele sempre está aqui ajudando O que precisa E cuidando Ganhando o colo da avó Está ajudando Infelizmente não dá para ele Não deu para ele estar aqui presente Porque ele está cuidando dos afetos Às vezes ele é da religião Da religião E a casa ela tem Aí vocês podem responder Sessões públicas Sim Como é que funciona a casa? Ah, toda segunda-feira Começa às sete Vai até às dez Primeiro a mãe faz as orações dela Faz os cantos dos orixás De todos eles Aí agradece ao hospital Mendigo Todo o povo que necessita de ajuda E por todos os filhos Aí depois é aberto Aí é começado a gira Normal Cantado primeiro Por os donos da casa Que é O dela Depois por vô O dona é a vovó Caxambi E o seu vigia E o Emanjá E o Esses são os donos Do ori dela Então primeiro Se canta primeiro Para a dona da casa Depois por vô de santo Que é o vô Manoel Fanho Aí depois vem pros filhos Sempre faz a referência Ao vô Manoel Sim Desculpa Ainda há casa dele Será que em Florianópolis? Existe Quem toca hoje Não sei Aí depois é cantado Primeiro por os pais De santo Da casa Ou Quando tem visitante Cantado primeiro Por os pais de santo Mães de santo Aí depois Para os filhos Que são iniciados E é aberto Para É aberto Ao público Aí é primeiro Todo mundo recebe As entidades Aí depois é Aberto Para cada um entrar Consultar com Cada entidade Se quiser Ou ela faz O passe Em geral Aí todas as entidades Ou se ajoelha Que é a matriarca Que está Fazendo A oração Ou a pessoa A entidade se afasta Do meio E fica no canto Entendi Deixa o meio livre E vocês tem algum Vamos dizer assim Alguma O pessoal chama De doutrina Que daí é só Para os filhos da casa? Sim E ocorre quando isso? Toda quarta-feira Aí eu venho para dentro do terreiro Faço a chamada Das entidades de cada um De desenvolvimento E a mãe vai doutrinando cada entidade Porque aí ela é a matriarca Então ela Auxilia Nas entidades De cada filho E vamos dizer assim Alguém necessitado Que precisa Sei lá Um atendimento Uma limpeza Um sacudimento Qualquer coisa Nesse sentido Como é que Ocorre isso? Segundo é Aberto ao público Mas vocês tem o atendimento A semana inteira É? Aí faz o atendimento Como é que É de segunda a segunda Segunda a segunda A mãe não tem hora Não tem dia Não tem A pessoa Ela bate na porta dela Ela sempre está à disposição Muitas vezes Ela está no fundo da cama Ela levanta Para ajudar o próximo Ah Isso é muito Forte isso E não importa a distância E também nem dinheiro Porque ela não é Dinheirista Ela Ela ajuda Com amor E com carinho Aos orixás dela Entendi E para ver O próximo bem Ela não deseja mal Para ninguém Ela só está aqui Para ajudar o próximo É É E Hoje assim Vocês Acham que A religião Pensando assim Na nossa Organização Ela 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 Que caminhos Vocês acham Que deve ter A nossa religião Vocês acham Que ela está No caminho Certo Que ela tem Que ter Alguma Algum Ajuste Nesse Nosso Na nossa Caminhada Aí Né Porque as vezes A gente percebe A avó mesmo Falou Tem gente Que São charlatões Como é que vocês É Você É recente Né Não Já É Não Você já Vivencia Tempo Né Como é que vocês Vem daqui Para frente Futuro Da nossa Religião Vocês dois Cada um Pode falar Um pouquinho Assim No meu ponto De vista Tem Como a mãe Falou Tem pai De santo Charlatão Tem Mas também Não podemos Deixar de fora Que temos Muito Grande Pai de santo Mãe de santo Que leva a religião A sério Tem terreiros Que fazem Coisas Absurdas Que chega Na nossa mão Ou Em qualquer Pai de santo Bem sucedido Fazendo a coisa Errada E nós Tentar Corrigir Mas tem Toda uma Doutrina Doutrina Né É Não Querer Vamos se dizer Explorar O filho Tem muito Pai de santo Que diz Assim Ah Se tu não Deitar Porque o teu Santo Não vai Bater Não é Não é Assim Orixá E santo Do candomblé São divino É uma Dividade Muito linda Só que não Usa A religião A religião Para explorar E muitas Vezes Quem Vamos se dizer Bem certo Quem ofende A nossa religião Somos Nós mesmos Da religião Um Como a mãe Falou Um quer ser Mais do que o outro E todo mundo É igual Hoje o terreiro Ele é Filiado Vamos dizer assim A FUCA Né Isso E vocês acham Importante Isso Vocês recomendam Como é que você Uma filiação Em uma federação É bom Porque se dá Algum caso De injúria racial A gente pode Procurar a federação E pedir apoio Sem esse apoio Ninguém consegue Porque a nossa religião Tá tão Massacrada Porque Ninguém respeita Se passa na estrada É chamado de macumbeiro Se tá dentro De um cemitério É porque vai Botar um despacho Se vai na cachoeira É porque vai sujar Sim Não Tem a federação A gente pode Pegar a federação Eles dão uma carteira Pra cada um Então é ali Se vir a polícia A gente comprovar Não A gente não quer sujar A natureza A gente não quer Ofender ninguém Mas só A gente só quer Ser respeitado E a federação E a federação ajuda Isso Articula Defende Isso Legal Gente Eu não sei se alguém Se vocês tem alguma coisa Que vocês gostariam de dizer Que eu não perguntei É assim Se deixar registrado Se deixar registrado Avó Vocês Pra mim tá tudo bom É vó Tô satisfeita Até agora Tá bom A mãe Recentemente Não faz Dois anos Chegou aqui Num terreiro Uma menina Com o rosto todo Queimado Era pra ficar Toda Cheia de queimadura De segundo grau E primeiro grau Com rezas Com Deve ser o O Filhotinho nosso Essa menina Ela veio pra cá Toda queimada Aí a mãe Com Caserva Que ela passava No rosto No braço Ela curou E hoje Essa menina Não tem Uma cicatriz Ela tá aqui presente A Priscila Oi Priscila Prazer Prazer Eu tenho uma ajuda De primeiro e segundo grau Que me deu no meu rosto Nossa E tá perfeito A pele tá linda Nunca tinha conhecido A religião E hoje Não sai de perto Que bom Você é da casa Que também Filha da casa Que bom Que importante Isso Amém A gente Alguém E hoje A gente Vem Música Você pode fazer uma pergunta também? Claro Desculpa Para a senhora explicar para um leigo o que é a Umbanda Para alguém que não conhece, como a senhora explicaria como é essa religião? É sentar e conversar, né? Perguntar se ele acredita, se ele não acredita Explicar como é que isso deve ser, né? Como que é? Eu já disse que o meu segredo eu não conto para ninguém Meu segredo é meu segredo Não, aí está Se o senhor vai ser filho de fé meu Aí nós dois vamos sentar, vamos conversar Eu vou fazer a explicação para o senhor Aí eu tenho o direito Mas para fazer uma entrevista para perguntar Eu fiz o meu juramento, foi muito bem feito o meu juramento E eu não vou quebrar esse meu juramento Só vou quebrar esse meu juramento quando eu morrer Eu tenho uma pergunta A senhora atende o público, a senhora joga cartas, búzios Que tipo de oráculo, vamos dizer assim, a senhora utiliza? Eu uso muito mais edúnias Pedra Pedra de Xangô, que é da Justiça Divina E seu Zé Pilintra, que é doutor e advogado E a senhora através das pedras? Sim Eles vêm e fazem comunicação para mim Que legal Muito bem É isso, gente? Alguém tem alguma pergunta? Quer dar algum outro testemunho? Falar alguma outra coisa Professor Félix? É, nós temos um grupo de pessoas, é um pouquinho maior, tá? Ah, certo Vamos chegando com a licença Bom, dá um respeito aqui do lado Ah, mas também que não posso chegar perto de mim, né? Bom, eu tenho aqui comigo uma equipe assim um pouco maior Eu, nesse ato aqui, eu represento a Carta Magna da Umbanda É o Instituto Carta Magna da Umbanda E também a Federação Mas eu falo em nome do Instituto Carta Magna da Umbanda, tá? Certo Que é essa lei maior que nós temos Eu não posso deixar de dizer, vó Essa preposição para a senhora, ela foi indicação Para a senhora, a vó está sendo homenageada Esse ano na Assembleia Legislativa do Estado Ah, isso foi É uma preposição do deputado, do gabinete do deputado Patrício Desso E uma solicitação, tanto da FUCA, como da Carta Magna da Umbanda E do Fórum Itinerante Essas três entidades eram a solicitação E nós tivemos também recentemente uma indicação E essa indicação, para nós, é o ponto marco da nossa religião Apesar de nós termos o Dia Nacional da Umbanda Nós vamos ter agora o Dia Estadual da Umbanda Oficial Ele já foi assinado E hoje eu vou pedir até que você, Gerson, faça parte Você e a sua equipe toda Também da assinatura desse documento Esse documento já está protocolado Na Assembleia Legislativa do Estado E ele está obedecendo todos os trâmites que tem que ser obedecido Foi assinado no dia Dia 14 Na cidade de Joinville Pelo deputado Patrício Desso É a cidade dele E eu escolhi a casa mais antiga da cidade Para ter esse documento de Joinville Que era a casa do pai Fernando Dirigida pela mãe Patrícia A mãe Patrícia assume a coordenação da Carta Magna da Umbanda Na cidade de Joinville A partir desse momento Agora eu gostaria que ele fosse falando Só vou falar o nome Esse é o Sadir Por Sadir? Sadir Porres? É esse mesmo Sadir Porres Ele é o coordenador estadual da Carta da Umbanda Tá pessoal? Eu só sou salmão da chuva dele Ele fala e eu apanho Tá entendendo? E o pai Elias é o coordenador do Vale do Itapocu Lá pra cima Então nós somos um equipe De Jaraguá? Jaraguá Jaraguá e região Nós estamos hoje situados em Vagas Pontas Eu queria sim Passar a palavra pra mãe Ela que vai falar Em nome da federação Quem fala é ela Por autorização do pai Antônio Obrigada Tá bom? A tua fala pra avó é dela Então tá Deixa então eu ir perto da avó Pra gente poder se ver, né avó? Sim E de costas não dá, né avó? Tem que falar de frente, né? Então avó Em nome da FUCA E em nome também do terreiro Oxás Pena Branca Nós estamos hoje aqui pra agradecer a senhora Por todos esses anos de dedicação A sua Umbanda e a sua nação também E que essa experiência que a senhora tem Que a gente possa tirar um pouquinho dessa lição Pra que a nossa Umbanda caminhe Caminhe nesse mundo de muita... Atacê Atacidade, né avó Mas a gente hoje vem pra agradecer Agradecer que a senhora também é filiada à FUCA E isso nos dá uma força muito grande Uma força pra continuar Pra gente ser um bandista de fé realmente, né? Que a gente seja certo Que a gente seja honesto E que a gente tenha dos orixás Essa experiência E como a senhora falou, né? Na sua entrevista E a senhora disse Tudo que eu aprendi Foram os meus guias E os meus orixás que me deram Sim Não é? Então isso a gente vem também Agradecer a senhora Por essa força que a senhora tem Essa vitalidade E quem der ao xalá Nos dá também Essa vitalidade até mais tarde Até um dia que o senhor chama É verdade Muito obrigada Obrigada A sua bênção, né? Deus que te abençoe E o xalá que te proteja Amém Obrigada Eu tenho o meu companheiro aqui O pai Elias também Vai dizer as suas palavrinhas Vamos trocar de lugar Fica pertinho da vó também Tudo que fica pertinho da vó Com certeza Como é que nós não vamos poder Ficar perto da vó Como é que nós não vamos poder Agradecer pelo Tudo que ela já fez Até pra nós Nós como sacerdotes Também na religião Se nós não tivermos um exemplo Com humildade Com amor que a vó dedica Nem nós Nem os próximos Vão conseguir levar A religião em frente Batalhamos para que continue Nossa religião Com amor Com carinho Com caridade E tomara que a vó Possa ter mais de 100 anos De vida Bom, né vó? Que assim seja Para nós poder chegar sempre aqui E pedir a bênção Que assim seja E ter a gratidão De ser abençoado Obrigado, vó Pessoal Em nome da tenda de umbanda Cacique-Chefe da Mata De Tijucas Em nome da Carta Magna Eu acho que a umbanda Ela Se não tivesse pessoas Como a vó Hoje ela estaria no fundo do poço Porque é como ela falou Tem pessoas que usam a religião Tem benefício próprio Porque como eu sempre digo Na nossa casa Não tem coragem De arrumar um trabalho Digno E cumprir a sua missão De coração Então nós só temos que agradecer Essa veinha aqui Como eu chamo ela De meu amor Nosso, né? Nosso, meu Tá? Agora vamos brincar Por causa disso Não, né? Tem amor pra todos, né? É luxo Que a gente quer que ela dure Que ela fique pra semente Pra servir de exemplo Nossa Quando nós fizermos Alguma coisa errada Nós lembrarmos dela Falar Será que a vó Está provando O que nós estamos fazendo Então ela é um marco da Umbanda Ela é um marco da nossa vida Então nós temos que agradecer Até você venha Que assim seja Nosso pai Acha lá Abençoe todos vocês Então assim, pessoal Eu também Eu não posso deixar de agradecer Eu acho que a gratidão É algo assim mesmo Que nós temos que ter Em nome de todos Eu quero aqui Em nome da carta magna Da Umbanda Ele foi assinado Em 1908 Alguém fez a religião E o estado Ele se solidifica Ele foi assinado Pelos quatro pais santos Que estavam presentes no dia E hoje ele vai ser assinado Pelos As pessoas Representantes De a FUCA E a carta magna Da Umbanda E vocês da imprensa Que temos esse apoio Instituto Museu Zambaqui É Veg Muito obrigado Pelo seu apoio Elaine Muito obrigado Uma das primeiras pessoas Que abriu espaço público Para a FUCA Dentro de Joinville Um lugar estritamente alemão Ela falou bem assim Vem que a casa é de vocês E eu me recordo A fala dela assim O seguinte É interessante Esse espaço é público E um espaço Também de germânico E vocês conseguem avançar E fazer um fórum Aqui dentro Naquele dia Tá Em 1916 Dia 5 de dezembro Pessoal que estão querendo cantar Feliz Natal E nós ali Quero agradecer Meus amigos de caminhada Grande Pai Sadi Elias Mãe Dice Muito obrigado Mãe Patrícia Muito obrigado Por aceitar o desafio Então assim Aqui é o documento Que institui O dia O dia estadual da Umbanda Esse já está lá Então Peço para a senhora Que a senhora assine Aí todos nós Qualquer lugar Que a senhora assinar É lugar para nós Aqui assim Pode ser Gente com essa assinatura aqui 500 reais A gente faz uma viagem Até São Paulo É Que bom Despaixa ele Vó Pelo amor de Deus Sim Se despachar aqui Vai encher o saco de vocês Gerson Faça Olha que eu estava chegando em casa Você vê que é o trabalho Né Balado Antes fosse Tem importância Nós estamos bem à vontade Estamos na casa da avó Tá Eu vou lá Porque eu quero sair também Só Qual o seu? Aí Vai lá 1, 2, 3 Valeu Foi? Foi? Foi 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 Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Obrigado para todos Obrigado 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 Tá bem Muito